Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui galera, eu quero trazer aqui um pack opening, mas sim, primeiramente eu quero fazer aqui um upgrade no meu elenco O meu ultimate que tá overall 117 e eu queria trocar aqui meu lateral direito, então eu pensei muito bem com a ajuda de vocês dias atrás na minhas lives Comentaram muito pra mim estar comprando o Kimish, overall 96 né, do TOT Ultimate E eu vendo as stats dele, cara, ele é muito bom, pode ver aqui o fôlego dele é muito bom, é dividido em pé Ele é muito bom pra ser um lateral direito, então vou sim estar comprando essa cartinha dele aqui Vamos ver aqui a mais barata no mercado, eu acho que deve ter uns 9 milhões e 200, vamos ver aqui no mercado E depois vamos fazer um pack opening, tá, então tá mais barato que isso, 900 e pouquinho, 940, mais barato Beleza, vamos comprar ele no mercado e vamos lá botar no elenco pra ver como é que fica O Kimish, overall 96 Vamos fazer dupla de zaga aqui né, com o Laporte, com o Matip, com o Robertson né Que eu também botei aqui um de classificação nele ó E ele também upei ele a Jarsen, agora eu vou estar trocando ele aqui por esse daqui e vamos ver como é que fica Ele é muito melhor que ele, já 96, imagine se eu upar ele pra Jarsen, que é o que eu quero fazer agora nesse exato momento Beleza, então agora vamos estar upando aqui a cartinha do Kimish né, vamos treinar ele aqui Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui e vamos jogar tudo o que nós temos aqui pra jogar nele Vamos lá, joga tudo isso aqui nele Beleza ó, ele vai pro overall 99, vou gastar apenas 1 milhão E depois eu tenho que jogar ele pra Jarsen né, vamos treinar ele aqui, confirmar então O Kimish vai ser meu lateral agora direito né, como você pode ver ó Foi pro overall 99, melhora mais ainda né, a cartinha já é boa dele Ele melhora mais ainda pra ajudar Já comprei o XP que eu precisava né, agora vamos estar upando ele aqui então A Jarsen, vamos lá jogar todos esses jogadores aqui nele, vamos ver quanto que ele vai me roubar agora Mais 1 milhão e 700 pra jogar ele a Jarsen né Vamos lá né, fazer o que, vamos ter que jogar né, porque ele vai ser meu lateral direito agora E vamos ver como é que ficou a cartinha dele, se ficou boa É pra ter ficado muito top né, vamos ver aqui detalhes Vamos ver como é que ficou a cartinha dele 111 de aceleração, 100 de pique 140 de passos curtos Beleza, 140 de bola, 122 de dividir em pé 113 de marcação Tá, ficou boa, ficou boa a cartinha Controle de bola 140, beleza Então tá Agora tem aqui o Kimish Ficou legal a cartinha dele, ficou legal Agora tem aqui uma zaguinha aqui muito boa Porque tem aqui o Kimish Um Robertson E Laporte, Matip E agora falta né, pra ficar legal mesmo aqui Eu ter conseguido aqui o Ronaldinho né Não sei, vai que na sorte eu consigo E também o Mendy aqui né Ah, mais um jogador também que eu quero comprar Já vou comprar ele agora Que é o Casemiro né Acho que ele não vai cair mais do que já caiu né Então vamos estar comprando sim o Casemiro Quanto que tá, será? 8 milhões? Vamos ver quanto que tá o Casemiro É, tá, 9 milhões Eu vou comprar, acho que não vai mais Ficar mais barato que isso Mas se ficar não dá nada Esse jogo aqui é assim mesmo A gente vai perder muita coisa mesmo Tá de boa Vou tentar pegar mais barato aqui 23, tá aqui mesmo 8 milhões, 423 Beleza, agora tem aqui o Casemiro Verá o 100 Vamos trocar ele aqui É porque eu quero usar essa formação aqui Beleza, essa formação aqui é boa Mas pretendo trocar também, tá Mas, ó Meu time atualmente aí foi pra gerar 118 Isso aí, isso aí que eu tava querendo mesmo Agora sim, ó O time já tá gerar 118 Com aqui o Kimish Temos aqui agora Quase tudo gerar 100 Só falta aqui, né Chegar aqui o Mito, né O R10, né O Ronaldinho Mas não sei se eu vou conseguir pegar ele E talvez trocar esse goleiro aqui E o pau e o impulso dele, né Pra ver se ainda chega a gerar 119, né Mas vamos lá, galera Então vamos lá agora para o pack opening Já upei meu time aqui a gerar 118 E já tô enrolando demais Vamos lá abrir esse pack logo Pra ver Se aí vai mandar algo bom pra mim E também, galera Eu quero dar uma dica pra vocês aqui Muito importante, ó Aqui, galera Vocês tão jogando essa partida aqui, né Contra a Colômbia Acho que é, se eu não me engano, né Vocês tão desistindo, né, galera Porque não compensa jogar muito isso daqui, tá Então Eu vou dar uma dica pra vocês muito boa, tá Dá pra vocês usar o autoclique Pra desistir essas partidas, tá É muito fácil Você vem aqui no autoclique, né Se você quer um vídeo de como baixar autoclique Primeiro link na descrição Vai ter um vídeo de como baixar autoclique, tá Vamos aqui em configurações Vamos aqui carregar aqui a versão, né Que eu tô aqui na versão Quando você baixa ele, tá Ele vai vir essa versão aí Você assiste um vídeo de 30 segundos Aí você vai ter uma versão de Pra você usar a versão paga de graça Por 12 horas Todo dia você pode fazer isso, tá Toda vez que inspirar as 12 horas Você pode assistir esse vídeo de 30 segundos E assim você consegue aí É Conseguir assistir aí esse vídeo E ter o autoclique pago De graça durante 12 horas A cada 12 horas você assiste um vídeo E você consegue ter ele grátis Pra você salvar suas configurações Fica bem bacana Beleza Assistiu o vídeo aqui, ó Você vai em configurações Pode ver aqui, ó Fica tudo salvo Comprar 5859 Recuperar Vender jogador Energia Sniper Free Desistir partida Então Foi isso aqui que eu só venho Pra mostrar pra vocês aqui, ó Tem como você vir aqui E desistir partida, tá Só você vir aqui, ó Porque é muito chato Pra você ficar jogando esse bagulho aqui Só você clicar aqui na partida Primeira vez E agora É Só esperar aparecer aqui E beleza Vamos só Clicar aqui a primeira vez Beleza E dá play, ó Pode ver, ó Ele desiste Ele desiste pra mim Tudo automaticamente Como você pode ver, ó Ele faz tudo automaticamente Aqui, ó É muito fácil, ó Pode ver, ó Rapidão, hein Questões de segundo Depende se você tiver Mil pontos Dois mil pontos Ali, ó Ele faz tudo automaticamente Pra você É muito rápido E muito útil, cara É muito útil mesmo O autoclique Pode usar aqui Não dá bão, beleza? Eu uso o autoclique pra tudo Eu uso o autoclique Até pra B-Packs Pra vocês terem uma ideia De como é muito útil O autoclique pra mim Eu chamo o autoclique De meu escravo Porque de tanto que eu uso Ele aqui no No FIFA Mobile Como você pode ver, ó Tá desistindo a partida Pra mim, ó Bem mais rápido Do que se você estivesse Clicando ali manualmente, tá? Com os dedos normal Olha, desiste muito mais rápido Do que você ficar ali Clicando com os dedos Pode ver Pra vocês verem Como é que tá Rolando aí, ó Desiste rapidão, ó Como você pode ver, ó Quando acabar os pontos Tá, daí ele não vai Ele vai parar Beleza Aí clicar em continuar Vamos ver quantos packs Ele formou pra mim, ó 19 packs 19 packs aqui, ó Aí galera Também dá pra usar ele Tá pra abrir packs Só você vir aqui Começar, né? E você vem aqui no cantinho E bota aqui uns Uns 3 Uns 3 Clica aqui no canto, ó E dá play, ó Pode ver, ó Ele vai abrir muito mais rápido Os packs do que Se eu tivesse abrindo Manualmente também, ó Pra vocês verem, ó Eu uso auto-click Pra tudo aqui no Cefifa Olha isso É bem mais rápido mesmo Quando você juntar Muito pack E você ficar com preguiça De ficar clicando ali Usa auto-click também, beleza? Outra dica muito importante Que vai ajudar demais também Como você pode ver, ó Olha isso Abre em questão de segundos, cara Um pack, ó Em questão de segundos Olha isso Será que se eu fizesse isso Pra abrir aqueles mapas Do tesouro lá Abre isso o mais rápido possível Será que tinha chance De tirar algo melhor? Fica aí a dúvida, hein? Será que dá pra fazer Essa tentativa? Beleza, então, galera Agora vamos abrir aqui Os packs, né, ó Juntei aqui bastante Bastante de pontos E vamos lá Vamos abrir aqui Tem 326 pontos Pra gente estar abrindo aqui Tudo o pack Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Tirar algo bom aqui Vou tentar abrir os packs O mais rápido possível, tá? Pra mim Acelerar esse vídeo Que o vídeo já tá muito longo Meu Deus Eu já tirei um jogador aqui Beleza Tirei o Ah, o Banco do Brasil Ah, não É o Santander Ah, que vacilo, hein Que mancada Mandar um jogador Desse daí pra mim, mano Manda algo bom, cara O que eu quero com o jogador, velho? Opa Fragmento de relíquia É bom, cara Mas eu quero algo melhor, cara Eu quero É relíquia Eu preciso da relíquia Ou se não o Ronaldinho, né? Manda lá a relíquia Ó, fragmento de relíquia novamente Mano, duas vezes seguida Vamos lá, hein Mas o que eu quero é Relíquia Vamos lá, hein Manda relíquia pra nós A única coisa que eu quero Ah, isso daqui eu não quero, mano XP eu não quero, mano Na moral, velho Manda Manda lá pra nós Nossa, velho Quanto fragmento de relíquia Eu já tirei aqui, mano Vamos lá, hein Manda algo bom pra nós Agora nesse pack Vamos lá Será que é agora? Ah, XP Não Ó, galera Eu fico olhando as patinhas Pra vocês verem, ó Nem tô conseguindo andar muito longe Porque, ó Já vem algo bom logo Opa, agora já foi pra terceira patinha ali Será que vem algo bom agora? Sempre na quinta ou na sexta patinha Que vem algo foda Ah, mas tá foda Nesse evento aqui, mano Da Amazônia Tá foda pra pegar É... Algo bom aqui nesse pack, beleza? Porque no evento do Saara Tava muito mais fácil, galera Vocês lembram, né? Olha isso, mano Já abri aqui muito ponto aqui Nada, cara Nada Nenhuma relíquia Nada pra me ajudar Eu precisando de uma relíquia E não vem, né? E aí Olha isso, cara Olha, já tá na quinta Agora vai ter que vir algo bom, cara Imagina eu vir o Ronaldinho agora? Será, hein? Bem que podia vir, né, cara? Vamos lá, hein? Manda um algo bom pra mim Uma relíquia Já tava muito bom, cara Opa Coisa novamente, cara Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Sete, velho Sete patinhas, hein, mano? Beleza, então Agora que vai mandar aquele Ronaldinho pra nós Será? Será, hein? Ou manda uma relíquia Pelo menos aí Tenta mandar relíquia pra mim, cara XP novamente Não acredito, cara Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito, mano Vai pra nove já, velho Patinha Tem que vir algo foda agora, hein E aí Tem que vir algo bom agora Vamos lá Eu acredito, tá? Que eu acredito sempre alcança E vai vir algo bom agora Manda lá, galera Manda lá pra nós E não acredito, mano Esse ponto aqui eu não preciso, velho Na moral, mano Raridade oculta Sério que eu consegui Nove patinhas ali andadas No meio do mapa Pra pegar aquilo ali Na moral, mano O que eu quero é relíquia E o que eu quero Eu não tô conseguindo Infelizmente Não sei qual que é a zica aqui, né? Vamos lá, hein Mais 160 pontos ainda Vamos lá Eu acredito, tá? Eu acredito que vai vir Vai vir, cara Tem que vir Senão eu vou ter que desistir Testa aqui, cara E começar a jogar Tentar jogar 1x1 Pra tentar buscar ali o O bullet pro meu time Porque o Ronaldinho Tá impossível, mano Tá impossível Quem tirar ele aqui nesse pack Que é muito cagado, cara É muito largo Tem que ter muita sorte Pra conseguir tirar o Ronaldinho Aqui nesse pack Olha, cara O que mais vem pra mim É fragmento de elíquia É o menos útil Aqui atualmente, mano Caramba, hein E aí Se mandasse pelo menos uns Opa Outra mente de novo Não, mano Eu não acredito, velho Eu já tirei esse jogador Três vezes Três vezes Só hoje, mano Só hoje Eu tirei duas vezes ele No vídeo passado E agora eu tirei mais uma vez, mano O que eu quero não vem, cara O que eu quero não vem Que é Relíquia Relíquia E aí Bota na sua cabeça Que eu quero relíquia Fragmento de relíquia não, cara Eu não tô falando fragmento Eu tô falando relíquia Manda relíquia Se não o Ronaldinho Imagina eu mandar o Ronaldinho Seria muito sortudo Manda algo bom E ah, na moral, velho Caramba, cara Na moral Tá muito difícil Pegar relíquia aqui, cara No outro foi tão fácil Pegar aqueles grifos, cara Consegui pegar o coxa Mais fácil Vamos lá, hein Tem 11 dias ainda Pra tentar buscar o Ronaldinho aqui Mas tá difícil, cara Chega até a desanimar Com esses packs Daí Realidade oculta não, mano Eu não acredito Que venha essa realidade oculta De novo, mano De novo Quero algo bom, hein E não essas coisas ali, mano Olha isso, cara Mais 6 packs só, velho E nada E nada, mano Na moral, e aí Tô assistindo o vídeo ali Tô dando dinheiro pra aí Assistindo com as propagandas lá Diretão, cara Direto assistindo com as propagandas Em busca aqui do Ronaldinho O que aí me faz Me manda aí Coins, cara Me manda coins Me manda XP Ai, velho Ai, velho Na moral Manda esses jogadores Em 90 a mais Que não serve pra nada, velho Não vale nada No mercado O que que é com coins, e aí Me manda uma relíquia Pelo menos, cara De 300 pontos, cara Tem que vir uma relíquia Não é possível, cara Vamos lá, e aí Ah, mano Na moral, velho Eu tô puto já Com esse jogo, mano Tô puto Olha isso, cara Tem que vir água agora Se não vir, eu vou ficar louco Manda Manda Mentira, velho Mentira, mano Ah, eu não acredito, velho Último pack De 320 poucos pontos, mano Não veio nada Veio um jogador 96 ali Que não serve pra nada Veio realidade oculta também Porque nada Me serve Não sei pra que lá, velho E me ver XP Ai, mano XP é pior ainda Não sei qual que é o pior Mas tudo bem, galera É, vou ficando por aqui Que esse vídeo já tá muito longo Se vocês gostaram, galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui!